A esperada ETEC Itapevi está em fase final de construção, com mais de 90% das obras concluídas. Veja como está ficando a primeira escola técnica da nossa cidade, que vai dar mais qualificação profissional e oportunidades no mercado de trabalho para os jovens da nossa cidade. Serão 12 salas de aula, laboratório de informática, biblioteca, sala multiuso, refeitório, quadra poliesportiva coberta, entre muitos outros espaços. A ETEC vai oferecer aos estudantes a chance de fazer um curso integrado, ensino médio e técnico ao mesmo tempo, com formações técnicas em comércio, farmácia e logística. Após a conclusão da obra, prevista para outubro deste ano, a gestão ficará a cargo do Centro Paula Souza. Itapevi, como você nunca viu!